A galera, conheça o novo Toretto do Rio de Janeiro, hein galera? Aí, ó, olha o cara aí, ó, Toretto. Calma que vem maldade. Vou mostrar pra vocês esse projetão aqui, hein? Loucura. Fala, galera, Adar. Tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui na JGM Garage, loja que é parceira do canal, que dá o cuponzinho GTV pra você, aquele descontinho. A loja toda ia até 10 vezes sem juros. Duvida achar uma loja assim, hein? Meus amigos, é aniversário da JGM, mas quem ganha o presente é você. Isso mesmo, meu amigo. Você já imaginou ganhar, por meio de sorteio, um kit de vias alto-falantes aqui da JBL, que tá aqui atrás. E em segundo lugar, se você não conseguir chegar em primeiro, você conseguir um par de LEDs instalado na loja. Isso mesmo, meu amigo. Você vai ganhar o produto, esse presente aqui da JGM Garage, pelo aniversário deles. E você vai ganhar também a instalação. Como é que você vai fazer isso? É muito simples. Você vai agora acessar o meu Instagram. O meu Instagram, GTV Underline Club. Essa foto oficial que tá aparecendo aí pra vocês. Segue lá, vai ter que seguir também aqui o perfil da JGM Garage. Vocês vão dar like nessa foto. Vocês vão comentar um colega e automaticamente você já vai estar participando. Lembrando, galera do Rio de Janeiro, só pode perfil real, pessoas físicas. Nada de empresa ou perfis famosos. Pessoas, seus amigos aí, você pode comentar várias vezes. E você ganha uma instalação também aqui. Olha que legal. Vocês vão ganhar esses produtos aqui, ó. Essa linha de alto-falantes aqui da JBL, kit 2Vs. E essa lâmpada de LED da Cold, excelente qualidade, galera. Olha isso. Fora toda a linha de produtos que você pode ver aqui na JGM Garage, todos os produtos em até 10 vezes sem juros. É só você seguir a loja, seguir o perfil do Generoso TV, marcar o amigo, ser do Rio de Janeiro pra você fazer essa instalação. E a gente vai fazer o sorteio numa live. Isso mesmo. Como assim, Generoso? E no dia 8 de setembro, às 5 da tarde, estarei aqui em live pra vocês no meu Instagram, fazendo o sorteio desse kit pra vocês. Tá? E a nossa promoção vai até no dia 7. Então você tem como concorrer até dia 7 de setembro, no feriado. Passou o feriado, não tem como mais concorrer. Então corre agora, marca pra todos os amigos aí do Rio de Janeiro, marca quanta gente você quiser pra você ganhar esse kit aqui com instalação, beleza? Volta pro vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui atrás? Olha esse projetinho que o Glaucio trouxe pra JGM Garage, galera. Vamos perguntar pra ele. O que que ele vai fazer nesse carrinho aqui? Esse é o J1, que é o mais conhecido como Civic do Veloz e Furiosos. Deixa eu entrar por causa do vento, tá ventando. Civic do Veloz e Furiosos. Nesse momento ele tá totalmente originalzinho. Aro 14 com esse aro que é raríssimo de achar. Bem difícil mesmo você achar no mercado de usados. Só que é um carro usado, galera. Usado. É um carrinho projeto. Glaucio, primeiro, né? Falar com o Glaucio direito aqui. Cumprimento de quarentena. Glaucio, o que que você pensa em fazer nesse branquinho aqui? Então, agora ele já achou um dono. Já achou um dono, né? Isso. A ideia inicial é fazer o interior dele. Jogar uma tinta arrumada aí. Ele vai passar a ser preto, não mais branco. E botar uma roda. Pintou, botou a roda, fez o interior. A gente vai partir já pro turbo. Vamos botar um kit turbo aí, pra vir maldade. Olha, galera. Olha o kitzinho turbo. Isso. Vai ficar bonito, hein, galera. O que que vocês acham? Comenta aí. Isso aí. Ele tá branco, vai vir em preto. Com um pouco da alusão veloz e furiosa. Vai colocar nenhum verde também embaixo, depois? De repente, vai ficar com uma fitinha aqui. Você sabe. Aí. Bacana, bacana. Aí. Vai colocar uns bancos esportivos. Que em breve, em breve, quando sair esse vídeo ainda não vai estar. Mas em breve eu tenho uma novidade pra vocês sobre bancos esportivos. Vai vir em preto, como ele já disse. E olha só, galera. Aí a dúvida que tá planando na cabeça do Glaucio. Ou. Essas rodas aqui. Taludas. Que tá no G6 dele. Ou. 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 Umas rodas que balançam o coração de qualquer um. Uma em que? Não é réplica, tá, galera? Original, tá? Um pneu. Esse aqui é perfil 17. Lá é perfil 15. Qual que você acha que mais encaixa? 17. Em que? Ou. Aro 15 ali, taludinha. Sem ser aquele pneu, né? Talvez um pneu mais fino, que é até porque a caixa de roda 2J1 é bem menor do que essa aqui, né? Mas, ó. Essas rodas. Essa aqui é a original, vai deixar guardada. Ou aquelas ali? Comenta aí no vídeo, galera. O que vocês querem ver de projeto nesse carro? Vai vir kitzinho turbo? Talvez vem projetinho de som? Ah, tô com certeza. O som vai ser reto, tá? Vai ter que ser reto. Pode adiantar isso aí. É isso aí. Tem que entrar num negócio bom, né? Não pode ser... Não, não, não. Vai ser um reto. Pra vocês terem uma noção, galera. O interior dele. É um carro usado, tá? Esse aqui é 94. Esse carro tem 26 anos. Tem a minha idade. Não parece que eu tenho 26, né? Mas eu tenho 26. Tá aí, tá ousadinho. Falta um donozinho pra cuidar. O nosso vai pegar esse carro agora. Vai fazer uma higienização. Vai cuidar do carro. Vai lançar um aero. Vai trazer umas lanternas diferentes. Vai dar um banho nesse carro. Aí vocês olham assim. Cara, mas um carro desse é velho. É feio. Tá feio. Esse EJ6 dele aqui, ó. Esse 999 dele. Não, esse aqui é 2000. Esse carro dele, ele pegou num estado não tão como vocês estão vendo. Hoje o carro é impecável. Mas ele pegou numa condição também não muito legal. Esse aqui ele vai montar. Vai ficar bem legal pra gente ver isso aí. Eu vou tentar acompanhar o máximo possível. Porque vai valer a pena a gente acompanhar essa série aqui. Ele vai pintar de preto. Vai ficar muito lindo. Já vai dar outra visão pro carro. E é isso, galera. Esse aqui vai ser o EJ1 aqui da loja JGM Garage. Que a gente vai acompanhar. Vai estar sempre por aqui. Vai estar aqui o EJ6 dele, o sedã. Vai estar o meu EJ8 aqui, que tá aqui no fundo. E vai estar o EJ1 em alusão ao filme, tá? Como o cupê, galera, é do Velozes e Furiosos, a gente tem o Toretto aqui do Rio de Janeiro. O Glaucio. Toretto. Toretto, toretto, toretto. Aqui a gente tem o Tenente Robson lá do filme, lá. Não conhece aí, ó? E aqui a gente tem a Letty, tá, galera? Então, é ela que vai ser a dona do carro, galera. É ela que vocês vão ver pilotando por aí. Então, sempre dê o like aí nas fotos que saem da JGM Garage. Por enquanto, vai ser um projetinho assim, galera. Devagarinho, vamos montar o EJ1, que tá ali atrás. Tá? Lembrando que toda linha de produtos aqui é até 10 vezes sem juros. O EJ1 tá ali, galera. O que vocês acharam do projeto? Vamos tentar acompanhar o máximo possível, tá? Todos os passos, pintura, o que for. Fica bem legal esse projetinho aí. O Glaucio entrou o carro justamente pra fazer um projetinho pra loja. Já que ele tem um outro dele ali e tal. Quer deixar o carro somente pra loja. O que vocês acham? Acho que vai ficar bonito? Comenta aí embaixo, galera. Quero ver o comentário de vocês. O que vocês sugerem? Qual roda colocaria? 16, 17? Aero? Qual lanterna você colocaria? Fala pro Glaucio aí que a gente vai ler tudo e a gente vai estar sempre conversando sobre isso, né? E lógico, se tu tá aqui na JGM Garage, vai rolar assim um alarmezinho que ligando o controle ali. No telefone também. Uma multimídia que o Johnny já tá estudando qual vai colocar. Fora outras coisas aqui, as películas window blue que a gente sabe a qualidade que é. Se você não conhece, vem aqui. Se você vai fazer o teste ali, você vai ficar surpreso. Hertz. Enfim. A gente vai colocar um negócio bem legal nesse carro aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito legal participar desse projeto junto com o Glaucio aqui. Eu fico feliz porque é mais um amigo andando de cupê de uma forma divertida. Um carro vai ser um carro pro trabalho dele, mas vai ser um carro também pra ele se divertir pra um encontro, pra um evento. Vai ser um carro legal da mesma forma que o meu é. Meu carro é único, só tenho esse. Mas é um carro de curtição, que é um prazer imenso ter um carro desse. Então, galera, o que vocês acham aí? Comenta aí. Vamos acompanhar toda essa saga aqui e fazer o possível pra estar presente em todos os momentos. Beleza? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do cupê OIJ1. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Vem aqui na JGM Garage, você tem cupom GTV. É muito simples. Chegou aqui, fez o orçamento, você vai ganhar um cupomzinho GTV lá, um descontinho, valor final. Tudo em até 10 vezes, 100 juros e melhor, meu amigo. E vão acompanhar também aqui de perto. Quem vier na loja vai ver esse carro aqui junto comigo. Muito legal, né? A gente acompanha o projeto junto. E também não se esqueça de participar desse sorteio, válido até dia 8 de setembro. Corre lá. Deixa seu like, se inscreve no canal. Fique com os próximos vídeos. Até lá, galera. Fui! Fique com os próximos vídeos. Fique com os próximos vídeos. Fique com os próximos vídeos. Obrigado.